Vamos lá. Vamos ver os preços, pessoal. Podemos começar a ver os preços pelos... Vamos ver os óculos. Olha, olha o preço. Se fosse no Brasil, o Raiba, seria uns R$ 22,00. Vamos ver o preço deles. Aqui está sem preço. Não. Lá no Brasil, R$ 22,00. Vamos ver a bolsa. Olha que bolsa linda. Gente, olha aqui. Olha o preço dessa bolsa. Não dá para digitar. Olha a marca dela. E é tecido bom. Olha o preço. Bom. Olha essa daqui, gente. Que preço bom. Que chique. Da Calvin Klein. Calvin Klein. E é o bom que aqui não tem música, né? Music. Mais coisa de criança. Olha que linda. Olha que perfeita. Olha essa. Meu Deus. É que é pra você linda, gente. Nossa. Vamos ver o preço. Vamos ver o preço. Olha o preço, gente. Vocês não vão acreditar nisso. Olha que chique. Olha o preço dessa. Tá focando aí? Ai, muita coisa boa. Meu Deus do céu. Tô de comprar tudo. Lindo, lindo. Olha essa. Que chique. Gente do céu. Eu vou ver a acumuladora nesse lugar. Gente, eu tô aqui no Shopping New Jersey. Eu tenho os planos em New Jersey. Apenas oito dias. Ai, que chique. Olha que lindo. Meu Deus do céu. Eu fico doida aqui, gente. Não repara. Esse aqui é o meu primeiro vídeo mostrando o preço pra vocês. Normalmente eu faço mostrando o preço pra minha família. Ai, meu Deus. Olha essa. Gente, que linda. Meu Deus. Cadê o preço dessa bolsa? Pelo amor de Deus. Vamos ver o preço. Vamos ver. Olha. Gente, ó. R$17,99. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu preciso de tudo isso. Eu preciso de tudo. Nossa, que linda, gente. Olha só. Da Guedes. Olha que bolsa chique. Que bolsa linda. Ai, olha só o preço dela. Um tecido bom, gente. Olha que gordura. Como é boa. Ô, senhor. O que que no Brasil não é assim? Olha essa aqui, chique. Ai, que lindinha essa daqui. Olha. Muito linda, né? Pequenininha. Não é grande. Olha o preço. Um preço bom também. Olha essa daqui, ó. Chique, né? Isso aqui é pra... Mas olha o preço. Ai, meu Deus. Olha essa aqui. Que linda também. R$17,99. Ai, que bonitinho. Ai, meu Deus. Eu tô... Tudo pra mim aqui é lindo, gente. Gente, como eu cheguei agora aqui, então, pra mim tudo é novidade. Essa é linda também. Olha que linda essa. Gente. Onde será que é o preço dela? Aqui, ó. R$19,99. Tudo aqui é esse preço. É um preço em conta, sabe? Que pobre pode ter coisa boa. Não é igual no Brasil, que as coisas boas ficam mais pras pessoas que têm dinheiro, né? Olha aqui, ó. Que pobre também pode viver bem. Que nós, mulheres brasileiras, merecemos ter essas coisas boas também. E essa aqui é grande. Muito grande. Olha que lindo. Que bebeu. Olha o kitzinho. Pra quem quer viajar, né? Não quer levar muita coisa. Só no seu preço. Ai, eu preciso muito de um desse aqui, ó. Vê, gente. Aqui, ó. Se eu não ser sério, é ótima, né? Só no seu preço. Não tá só no preço aqui. Pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ó esse kit. Ó esse kit aqui, ó. Ó. Olha. E ó quanta coisa dentro. Pra banho. Vamos ver aqui. Isso aqui é tudo pra banho, gente. Ó esse aqui é bom também. Aqui é pra banho também, ó. Deixa eu ver o que é isso. Olha, gente. Que lindo. Maravilhoso. Deixa eu ver quanto tá. Ó o preço. Vamos ver o preço desse óculos. Tá focando. É muito lindo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem preço. Tem, ó. Lindo, né? Se eu não tomar cuidados, eu posso virar uma acumuladora compulsiva aqui. Aqui é muita, 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 muita coisa boa. Boa e barato, sabe? Olha o tanto dessa meia. Olha quanta meia vem. Vamos ver o preço. Olha o preço. Gente, eu tô louquinha aqui. Ai, que linda é essa? Ai, que bonitinha. Olha o preço dela. Misericórdia. R$ 2,99. Meu Deus. Até eu me acostumar com tudo isso. Me acostumar com esses preços. Gente, olha aqui os bonés para os mundos. Vamos ver os bonés. Vem, sim. Vamos ver que marca é essa. Pra quem entende, né? Vamos ver esse. Olha o preço. Tem um monte, um monte. Vai até lá embaixo. Vamos só dar uma voltinha aqui. Aí eu vou mostrar o outro lado pra vocês. Vamos ver o preço desse. Piranha de cabelo. Olha quantas vende coisinha de cabelo. Que bonitinha. Olha o preço. Gente, é muito bom. Eu lembro quando eu comprei isso aqui no Brasil, eu paguei R$ 22,00. Vamos ver o preço aqui. R$ 3,99. Comprar a escova. Gente, olha o preço dessa. É uma boa também. Deixa eu ver o que é isso. De coisa boa aqui. Vamos ver que isso aqui é a parte da... Cabelo. De promoção que tem aqui. Olha, aqui também eles. Minha filha. Chama Tamir. Aqui tem na... Tio Nath. Vamos ver o preço do Tio Nath. Eu sei que lá a gente pagava muito caro. Tá focando? Vamos ver. Ai, caramba. Não tá focando por quê? R$ 5,99. Vamos ver isso. Esse aqui tá sem preço. Esse que é gel. Gente, que coisa boa. Olha só. O que será que é isso? Deixa eu ver. Hum, é bom creme de cofre. Vamos ver. Olha, gente. Vamos ver o preço desse esmalte. R$ 6,99. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver esse daqui. Hum, esse aqui tem desse daqui. R$ 2,99. Olha aqui, pessoal. R$ 2,99. Vamos ver o preço. R$ 4,99. Gente, olha isso aqui. R$ 6,99. Olha o tamanho do pote. Muito grande. Tem até nível aqui, ó. Vamos ver o preço desse nível. Olha o preço desse tênis. Que bonitinho. Gente do céu. Olha. Vamos ver o preço desse. R$ 1,99. Que bonitinho, né? Olha esse aqui. Da Norte. R$ 17,99. Gente, muito barato. Pô, as coisas aqui. Aí, vamos ver isso aqui. R$ 1,99. 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 Olha esses chinelinhos. R$ 1,99. Pra quem gosta de sutiã. Um bojo. Dá R$ 1,99. R$ 1,99. Que coisa da promoção. Tudo pra essa de promoção. Olha, que bonitinha essa sandália. Isso não tem preço. Acho que o povo aqui arranca o preço. Olha só o pênis. Que bonitinho. Às vezes não foca. Mas é bonitinho o tênis. Tem um brilhinho aqui, ó. Olha isso aqui. R$ 22,99. R$ 1,99. É isso. Caiu. Isso aqui é roupa de coisa de criança. E abaixo tem sírios de criança. R$ 4,99. Vamos ver o jogo do talheres. Pra quem conhece uma arca. Nossa. Ai. Vai sem querer, povo. Aqui, ó. Tá 14,99. Mas, não foca direito. Vamos ver aqui. R$ 7,99. Olha isso aqui. Vamos ver. Quando eu for comprar pra mim, eu quero uma bem diferente. Tipo daquelas coloridas. Mas essa é bonita também, ó. Eu vou querer a lisa. Não fica acumulando sujeira aqui, assim, ó. Tem uns que fica acumulando sujeira. E olha o preço. Ai, gente. Muita coisa boa, né? Olha o jogo de xícara. Esse aqui não é seu preço. Olha o preço desse. Que bonitinho. E um aqui no canto. Olha o preço desse lixinho. Se você comprar uns lixinho novo. Ai, que legal esse. Deixa eu ver. Pera aí. Olha como fecha. Tira um. Vamos ver o preço. Vamos descobrir o preço disso. Sei lá de tal preço. Eu não sei. Vamos ver aqui desse lado. Esse aqui é o último. Esse aqui é o último pra casa. Nós estamos... R$2,99. Esse aqui é legal, mas eu nem sei como é que eu usei isso. Parece o primeiro, ó. Esse aqui também. R$3,99. Isso aqui realmente a gente precisa de um desses. R$4,99. Ah, esse é lindo. Lindo, 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 lindo. Lá tá R$99. Olha esse aqui. R$5,99. Esse aqui tá R$5,99. Esse aqui é... Esse aqui tá, né? Vamos ver essas... Gente, olha essas panelas. Que linda. Só não sei de tal preço delas. Deixa eu ver aqui. Olha o preço. R$12,99. Olha o preço dessa. R$17,99. E é pesada. Esquismo. Vai. Ai, gente. Olha o tamanho dessa panela. Não, eu falei, esquismo. Porque a mulher tava querendo passar. E por que ela não pediu licença? O povo, acho que a gente enxerga por trás. Ai, o preço dessa. Os pessoal doze... Eu não vou ter nada. Ai, que panela linda, gente. Eu quero tudo. Eu vou botar aqui. Olha que chique é essa, gente. Essa queridinha é muito pesada. Essa aqui com uma mão só. Eu não consigo pegar ela. Só que também não sei de tal preço. R$29,99. Ó, Lord. Muito barato, gente. Muito barato. As coisas aqui. Olha essa aqui. Que linda, né? Cada uma mais linda que a outra. A gente precisa comprar uma rolação, né? Nossa. Gente, só. Não dá pra pegar. Tem panela aqui que é muito pesada. Que é muito pesada e... E o preço? Baixo. Ai, que lindinha é essa, gente. Nove na pequena. Ai, essa que chique. Vamos ver o preço dela. Ah, claro. Doze na pequena. Ai, que lindinho. Bolinho. Essa aqui rasgaram o preço. Mas com certeza não é caro, não. Gente, cada coisa linda, 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 linda. Ai, que chique essa daqui. Vamos ver. Alguém arrancou o preço. Olha essa aqui, ó. Pra fazer aquelas... Comidas. Olha o preço. Doze e noventa e nove. Aqui, ó. É o tamanho dessa pipoca. Ó, Zaya, a pipoca. Que você gosta. Três e noventa e nove. Ó. Deixa eu pintar com eles aqui, né? Meu, quando meus netos vêm pra cá, eu vou comprar muita, muita coisa pra eles. Muita. Muita. Vai ficar nóis, tudo com o amulador. Vó e netos. Tudo. Ai, meu Deus. Gente, eu tô assim, uma bobada. Porque faz pouco dia que eu cheguei aqui. Então, até eu me acostumar com esses preços... Gente... É muito extraordinário o preço daqui, sabe? Isso daqui são temperinho. Nossa, esse tempero no Brasil é tão caro. Tão caro. E olha o preço. Cinco e noventa e nove. Isso aqui é bom. É de gengibre. Bota de gengibre. Cinco e noventa e nove. Muito bom. Eu já tô na parte de roupa. Nossa, essa roupa aqui é grande. Mas é o preço, né? Pra pessoas que estão recém-chegadas. E... Realmente não quer pagar muito caro. O jeito aqui, acho que não tem quase nada de muito caro. Mas vale a pena vir aqui. Pra vestidinho. Mas aqui também, tipo, tamanho G. Vamos ver aqui, peças. Aqui pra homem, né? Esse tamanho aqui é do tamanho grande. Aqui, ó. Ai, tá lá o tamanho grandão. Aqui, ó. Pra quem gosta... De usar essas coisas. Cinco, eu acho. Aqui na parte de sutiã. Vamos ver o preço. Dezenove. Gente, tudo aqui é com sutiã. Onde é o preço? 11, mas é as duas peças. Três peças. Aqui é tudo tamanho grande. Dá pra perceber que é tudo tamanho grande. Grande, grande, grande. Esse aqui eu acho que é o menino. É grande. Tamanho grande, tem que achar o tamanho... Se fosse pra mim comprar pra mim, tinha que ser o tamanho menor. Tamanho menorzinho, acho que nem... Deixa eu ver. Olha. Assim, ó. Esse é bonitinho. É assim mesmo. Ó, 19, vem duas peças. Ó, e esse aqui é bem gostoso de usar. Ai. Mas olha que gostoso de usar esse aqui. Deixa eu ver o preço dele. Três, não vai terminar, mas vale a pena. É gostoso de usar. Aqui, meu marido falou que logo, logo vai estar tudo com roupa de inverno. E essas roupas que estão aqui, vai baixar muito mais o preço. Aqui, ó. Pra 16, vai pra tipo 2 dólares. Que eles vão, tipo, jogar, queimar pra sair logo. Que é infantil, ó. Tá 9. Vejo que os meus netos vêm me visitar. Eu acho que eles nem precisam trazer roupa nenhuma. Que aí, eles já vão ter roupa aqui. Que daí eu já compro roupa pra ele. Pra não ficar trazendo aquela mala pesada. Aí eu prefiro que traga coisa que eu quero que traga pra mim. Olha que linda é essa. Olha. E é bonitinho. Olha que linda é coisa de casa. Isso é bonito, é coisa boa, né? Gente, ó. Tudo decoração. Como é que chique? Gente, tudo coisa boa. Olha que lindo. Olha o peso disso. Senhor. 7,99. Ai, que lindos. Olha o preço. 29,99. Nossa, como é pesado. Lindo, né? Esse relógio. Olha. Olha, meus netos. Ai, que lindinho esses bichinhos. Eu quero decorar o quarto deles pra quando eles virem me visitar. Eu vou decorar e eu vou gravar a minha decoração que eu tô fazendo no quarto deles. Eu quero deixar tudo lindinho. Espero que eles gostem. Eu quero fazer surpresa pra eles. Ai, que quadro lindo. Eu quero fazer um... Sabe um cantinho de maquiagem pra mim? Ai, eu vou pôr essas coisinhas assim, bonitinhas. Esse aqui é um quadro. Lindo, né? Esse quadro. Vou fazer uma banquete pra mim. Um espelho grandão. Espelho de aumento. Vamos ali gravar. Deixa eu ver como é que tá a minha roupa. Olha como é que eu tô. Tá gordinha. Mas é lindo essas coisas, né, gente? Olha esse aqui, querido. Ó. 19. Essa aqui pra pôr na entrada. Chique. Na cozinha, né? Esse aqui... É... Tipo pra pôr assim na cama, né? Beirada da cama. Posso comprar dois desse. Mas de outra cor pra pôr... Uma na cama do Enzo e uma na cama do meu design, né? Olha que chique esse aqui da Marvel. Ai, muito lindo essas coisas. Gente, fico doidinha. Fico doida, 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 doida. Olha... Eu também acostumava com o preço das coisas daqui. Eu fico doida, né? Doida, doida. Olha que lindo o quadro de Jesus. Perfeito. Ai, deixa eu ver o preço. Deixa eu ver o cheiro desse. Olha, vem tudo isso. Deixa eu ver. 5,99. Hum, cheiro bom. Bom, não é? Não é? Essa aqui que a gente remonta a nossa própria decoração. Ai, um dia eu quero comprar um desse aqui também. Acho tão bonito. Abajur. Gente, isso aqui são umas velas. Pensa nas velas cheirosas que tem nesse lugar. Misericórdia. Que vela, né? Muito boa. Hum... Vamos ver essa. Boa. Tudo bom. Ai, que lindo esse aqui o barulhinho, ó. 10,99. Ai, que barulho. Olha só o barulhinho, ó. Ai, que chique. Aqui tá todo vazio. Deixa eu ver o que é isso. Boa. Vamos ver os tênis ali. Ó o tênis fila. Vamos ver o preço disso tudo. 26 e... 29. Deixa eu ver isso aqui. 27. 49. O que é mais? Gente, esse aqui é pra quem tem um pé muito grande. Esse aqui é pra quem tem um pé bem grande. Mas as coisas aqui são boas. Que eu acho que o pé das mulheres, dos homens americanos, que são maiores do que o nosso, que é brasileiro, eu acho que é maior. Eu só vejo aqui o pé grande. Não tem o nosso tamanho, o número nosso. 37, 36, mas eu vejo que tem um número que passam disso, acho que de 50 e poucas. Então... 30 e... 30 e...